Gente, agora nós temos um recado muito especial para você que está pensando em comprar ou vender um imóvel. É a dica da Solar Imóveis aqui de Erechim. Lá você encontra todas as dicas, todos os imóveis. No site também tem a foto dos apartamentos, das casas, para você que está procurando um estabelecimento para o seu escritório, para a sua empresa e também, por que não, a sua indústria. Liga lá na Solar Imóveis, o telefone é o que está aparecendo aí na sua tela. 35198630, você fica muito bem informado. Você que está com aquela dificuldade de alugar um imóvel, liga na Solar Imóveis que com certeza você vai conseguir achar um lugar ideal para você.